Deixa, pega os tamo não... Tamo não, gurus! Eu sou o poderoso Chef Fon. Por que que tá preto, caralho? Sugar Fonuzi! Mais um dia, mais um episódio. Cara, como foi fazer isso daí, mano? Cara, meta, de novo, mais um dia, mais uma gozada. E pensa que tá enganado. Cara, isso é louco, cara. Você escuta maluquíssimo. Mas eu tinha mais um gozado na minha boca, goz! Zara na minha cara, pessoal! Em muitos momentos, eu falo sem prestar atenção, mano. Bro! Zara na minha cara, pessoal! Cara, foi um desafio... Eu adoro leite de pinto. Mano... Tu fez algum progresso? Fiz, fiz. Então, mano, eu achei esse desafio aí meio doentio, tá ligado? Bora fazer um com o Jean agora, de em um, vai. O Jean vai até gravar a próxima série todinha. Todinha. Ué, 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 ufa! Mano, porra essa! Cara, eu vou ter que tirar o veículo. Vocês falam para o Impolim Popá. Para o Impolim Popá, para o Impolim Popá. Hã? Para o Impolim Popá? Mano, olha as coisas que os nordestinos falam, velho. Caralho. Olha o cara, mano. Isso é xenofobia das brabas. Por isso que eu odeio os sulistas. Das brabas. Por isso que eu odeio os sulistas. Caralho, vai limpar o pau de quem, mano? Que bizarro. Eu acho que por causa daquele último episódio, ninguém está vendo esse episódio agora. Eu falo Impolim Popá. Não. Não, ficou incrível aquele episódio, mano. Cara, eu gostei. Vocês não viram para saber? Eu vi parte. Eu ouvi um pouco, assim. Os caras vão ver depois, quando sair no chocador. Cara, eu vi parte, mas pô, teve uns momentos ali que eu senti dó, mano. Porque, porra, você quer fazer o conteúdo render, mas tem que prestar atenção no jogo, tá ligado? Sozinho é desafio. Eu podia ter fingido... O pior é que esse episódio em questão estava cheio de balas. Mas tu foi muito burro, mano. Se fosse eu, eu teria exposto o Jean, porque ele não teria jeito de se defender. Qual é, mano? Pô, o momento... Ah, eu expus, né? Eu falei que ele tinha cachorro. Não, mas o episódio inteiro, 15 minutos só de... Você é louco. Jean faz isso aqui, Jean, 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 Jean faz isso aqui, isso aqui... Pô, vai ser conhecido como espalhador de fake news, cara. Você tá feliz com isso? Não, eu falar que tu come porra na colher de sobremesa é fake news, por acaso. O Talking Bang diz que não. Ele usa garfo. É verdade. Cara, escuta direito o Talking Bang, mano. Nossa... Ah, meu Deus. O que que eu ia falar? Cara, eu achei loucura isso. E a próxima, começou a série, você vai ter que fazer uma, cara. O que é o Heavy? Não recomendo. Tu vai comer, minha... Vai ter que comer leite. Vai comer em série teu próprio cu? O quê? O que é que tu tá falando? Porque começou a série, tu vai ter que fazer uma o quê? Um episódio solo? Todo mundo vai ter um episódio solo. Todo mundo vai ter que fazer. Não, mas com a... Com a jogada de um a três. Mano, mas o próximo... Ah, não. Ficou bem falando. Não, não vou falar nada, não. Vocês que se foda aí. Iiii... Que clipão. Qual que é a próxima série, mano? Não, eu ia dar um spoiler da próxima série, mas o povo vai descobrir. Eu não sei quantos episódios ainda faltam. Eu não sei... O cara só sumiu, velho. É... Cara, spoiler, é só de carro, mano. De carro, de corrida. É isso aí. Pô, quero fazer um outro daquele solo, posso? Era melhor. Pô, bora fazer um Todo Mundo Calado? Eu acho que isso ia ser muito bom. Fazer um outro canal... Vamos fazer o Todo Mundo de o Cris. Bora fazer um episódio... Oh, a gente... Nossa! Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio Todo Calado. Só que sem avisar. Bora fazer um maca! Tem que ser, tipo, uma série que ninguém nunca vai esperar, tá ligado? Se mente do nada... Pô, vocês estão perdendo... Esse é o episódio que a gente não fala nada. Aí fala que... Pô, mas aí vão achar que só bugou e perdeu no solo. Vocês estão perdendo um... Exatamente. Sabe o que a gente podia fazer? Aí a galera vai seguir vendo, porque vai pensar... Ah, eles são idiotas, bugou. Na verdade, a gente tá descansando a voz. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pegar os vídeos, juntar tudo... E... Soltar na gringa, sem nossa voz... Como uma long play do jogo... Caralho... Aí pessoas... Imbecis... Muita gente ia lá... Ia... Ia ver se... Pra se educar, mas aí ia ficar puto. Porque a jogabilidade é horrível e horrível. O pior é que eu acho que eu já... O pior é que eu acho que eu já falei uma vez isso de tipo, no fim da série a gente pegar e lançar um vídeo inteiro de tipo, oito horas. Mas eu acho que vale a pena. Mas eu... Sabe quem faz isso? Não, não, não. Mas eu sei quem faz isso. O Oni plays. Ele faz isso com a série dele. Então, mas eu fico pensando, será que vale a pena? Porque tipo, daí a galera não vai rever os episódios cortados, né? Vai querer rever os de oito horas. Tem isso. Mas eu acho que também esse de oito horas vai ter uma retenção maneira. Talvez valha a pena por isso. Tem esse ponto. Eu acho que a gente devia lançar o Melhores Momentos. Eu ia ficar muito feliz se alguém editasse o Melhores Momentos. Cara, o Melhores Momentos ia ser bala. Falar, eu queria fazer... Pô, eu espero que no futuro a gente consiga ter um editor ou algo assim pra fazer essas coisas, os melhores momentos. Mano, eu acho que se o canal for continuar indo bem e tal, eu acho que tem como contratar um editor por vinte reais. Caralho. Pô, muito caro, velho. Eu não auxilia a pagar isso aí, não. Pô, não merece, mano. Não, tá louco, é o Jean, pô. Ah, o Jean vai ser editor? Aí pode. Não, o Jean vai pagar. Nossa, não, não merece não, cara. Cinquenta centavos. O Jean já fica assustado. Não, pera aí, vinte reais no meu bolso? Todos os vinte reais? Vinte reais, vinte vídeos. Vinte reais, vinte vídeos, velho. Pega o... Cara, eu vou lançar essa proposta. Ih, caralho. Ô, sabe o que eu acho que seria legal a gente fazer? Hum. Hum. Uma live mensal. Ah, isso sim, pô. É verdade, foda-se. Eu adoro e suporto. Que isso? Não precisa ser uma live de duas horas, quatro horas. Pode ser uma live de uma hora, que nem aquela lá de vocês. Sim. Falando, machando o terceiro membro de vocês. Uma horinha liberando o burro. Tá ligado? Toma. Silêncio. Eu acho que... Eu curto a ideia de fazer uma live de Jogando Foda-se. Foda-se! Eu tenho vontade de ter um podcast de novo. Oh, meu Deus. Tipo... Eu acho que seria legal a gente fazer um podcast, mas eu acho que daria... Pra postar, tipo, uma vez no mês. Isso eu apoio. Eu apoio isso daí, mano. Eu acho bem legal o podcast. Jogando Foda-se. Mas eu tenho medo de podcast também, que eu não sei se eu me garanto. Tipo, conversando durante um tempo. Mas o Jogando Foda-se é só isso. É só tirar gameplay, eu acho que é só isso. Pô... Ah, se for um podcast falando de bolas, leite peniano... Aí eu falo. Tipo assim... É só conversar. Eu acho que seria legal. Mas o foda que aí ia tirar o tempo de gravar os episódios, né? É verdade. É... Mas um podcast de, tipo, 45 minutos... Tipo um... Vocês devem assistir o Super Mega, eu acho que o Vito assiste. O Super Mega Cast, tá ligado? É uns podcasts de 45, uma hora no máximo. Não... Eu acho aquele estilo legal. É um podcast do Flow Podcast. Ele falou o Vito, seu Voco da Poa. Não, pô. Mas eu tô falando aqui os dados que eu tenho, né, cara? Mas eu acho um estilo legal, mano. A gente falar de Semen... É... Falar de bolas... Eles falam disso? Pô... Eu acho que sim. Mas... É uma boa... Não o dado quanto a gente, né? Não, porque... Porque se a gente tentar, a gente fala minimamente normal aqui. Não, eu também acho. Minimamente normal sobre fênis? Mas dá pra gente falar, ó... Se fosse um podcast, a gente, ó... Ai, é três, pessoal. É três. Foi muito merda. Sim, ó. O foda é que até sair isso aqui, a galera já vai ter... Foi uma bosta mesmo. Não, então. Mas o podcast a gente podia fazer na semana mesmo, qualquer coisa. Aí, rapaziada. O que vocês acham? A gente faz ou não faz? Porque eu acho que ia dar bom, viu? Eu acho que... A gente viu e é melhor do que as gameplays. Porque ia ser um por semana ou um por mês. Talvez. Sim. Dá pra nem lá, viu? Não é todo mundo que a gente joga games. É, mas aí já matava duas... Duas... Duas buzundas. Duas coelhos... Porque daí seria a live e o podcast. Porque daí seria a live e o podcast. É só a gente não ler o chat. Chat. É só a gente não ler o chat. Porque daí... Porque no momento que a gente faz a live lendo o chat... Quem vai ver o VOD depois, pelo menos pra mim isso. Eu acho muito chato. É mesmo. De ver uma live que a pessoa tá conversando com o chat... É mesmo. Depois. Não vai parecer um podcast. Vai parecer a gente conversando com o chat. A não ser que a gente não abra o chat e fique conversando em live. É isso aí. Agora se o Bito vazar meu endereço de novo, aí vai ser ao vivo, né? É, tem isso, mano. Pois é, tem esse problema. É, talvez ao invés de fazer uma live... Coisas assim são difíceis de segurar. Talvez ao invés de fazer sempre live, fazer... Ir revezando, né? É, tipo um podcast. Ou só fazer podcast. Tá ligado? O que seria a live do mês seria o podcast do mês. Mas é porque eu não aguento... Mano, eu sei que deve ter. Mas eu sinto falta de podcast que não tem convidado, que é só conversa. Mano, podcast, mesa, cache é a pior coisa que já inventaram no mundo. Cara, pô, eu gostava, mas não consigo mais ver. Não, eu assisto de vez em quando. Eu acho que depende de quem tá. Depende do convidado, né? É. Depende de quem tá. Por isso que eu acho... É, sei lá. Tu viu do Mano Brau? Vi. Óbvio que eu vi. Óbvio que eu vi. Tá bom! Mas eu comprei aquele negócio do Kanye West. Tá ligado aquele negócio do Kanye West que dá pra você tirar... Vibrador. Tipo... Isso. Dá pra tu tirar a coisa da música ou... Ah, sim, 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 sim. Como é o nome? Dá pra tirar, tipo, deixar só a voz do cara, deixar só a batida, essas coisas. Tem um negócio que ele lançou. Sim. Existe, ele lançou um... Caralho. Aí eu tô usando pra ouvir os podcasts. É um Stamplear. Eu tiro a voz do... 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 Do mítico. Aí fica só o Mano Brau lá, respondendo. Caralho, mano! Pô, tu lançou uma boa aí, mano. Aí o Mano Brau fala uns negócios nada a ver, eu nunca entendo o que ele tá falando. Ele tá respondendo uma pergunta que eu não tô ouvindo. Caralho, eu não sabia disso daí do Kanye West não, mano. Kanye West que inventou a música. Isso? Isso é verdade, eu ouvi lá no documentário dele, mano. Pô, ele tocou aquela nota lá. Foi se criado a música. Cês ouviram Donda? Eu ouvi o Bonda. Ô, cês viram aquele... Nada a ver. Eu só mudei de assunto do nada que eu lembrei. É porque eu tava com isso na cabeça pra falar. Que eu tava querendo falar pra vocês. Mas eu tinha esquecido, lembrei agora. Cês viram o bagulho lá do Gmod? Isso agora vai ser antigo, né? Pra quem... Ah, sim. Que uns cara hackearam um dos... Não, não foi nem que hackearam. O criador... É. Esse papo foi ele, né? O criador... Não, mas com certeza... Que eu tô totalmente desligado disso. É, foi basicamente assim. O cara tinha uns mods na comunidade do Gmod, né? E eram uns mods mais famosos e tal. Daí basicamente ele foi banido da comunidade do Gmod, lá da Steam, por algum motivo. Alguma coisa aconteceu. Aí ele foi lá e trocou todos os mods dele, que um monte de gente já tinha instalado. Pra quando você abrisse o Gmod, aparecia o Goatsy. Que é o cara abrindo o cu, assim. Ih, caralho. Aí a galera abriu o Gmod. Que gosto de um link disso daí? Quem tinha um mod instalado, aparecia um cuzão, assim, aberto no Gmod. Mas pararam que não era nem só isso. Caralho. Tinha tipo uns gore também, uma outra coisa assim. Caralho. Eu vi só o negócio do Goatsy e o negócio que tinha umas fotos de anime também. Tipo, umas necogirls assim. E o Goatsy. Tava no meio. Tinha que ser anime, né, mano? Eu não vi da parte do gore. Mas basicamente o cara ficou puto e fez isso. E no código... No código do mod tinha um monte de coisa tipo, eu te odeio, o Steam vai tomar no cu, Steam. Morra Gabe Neal, eu quero matar você e sua família. Uma parada assim, tá ligado? Pera, mas isso foi o hacker que pôs. Não o hacker, foi o criador do mod. Oxi. Ele ficou puto e foi banido. É, então. Wait. Ele ficou puto com o Steam que foi banido e fez isso. Ahn. É basicamente isso. Caralho. Mas de cura. Tá em aberto aí ainda, eu acho. Se foi 100% é ele, né? Não, a única coisa que tá aberta é o cu do cara que... Também? Caralho, que loucura, mano. Mano, eu falo 100% de certeza. Concordo com tudo. Foi o Gabe Neal que fez isso, mano. Foi. Ele queria zoar geral. Eu acho que foi o Arthur do canal. Não me falei. Pior é que ele faria isso aí, hein? Isso pode ter sido. Uma pegadinha engraçada dele. Pode aqui mencionar... Ah, isso aí foi engraçado, mano. Pô, um cara que faz isso pode fazer tudo, mano. É verdade. Cara, é impre... Imprevisível. Eu acho se vestir de vagina a parada mais engraçada do mundo. Eu acho que ele foi no show do Leo Lin pra prender um assim. Realmente, cara. Ainda mais em uma universidade, né, mano? Nossa, é muito engraçado. Quero que eu não faço ideia do que vocês estão falando, cara. Foi isso daí que me faz rir toda manhã. Mamãe Falei, cara. Cara, tá perdendo comédia do Brasil, né? Mano, mas se tu quiser ver umas reviews de filme boas, vê do Arthur do canal Mamãe Falei, mano. Nossa. As reviews de filme dele. Tá na do Nando Moura? Não, a do Nando Moura é genuinamente engraçada. Cara, do... Corno desgraçado. Não, é todas as reviews do Nando Moura. Esse é um corno que vai pra casa do caralho e ele é corneado no mundo das aranhas. É toda a review dele. Vai fazer review de... Mano, a animação é muito foda. Godfada. É um corno que manda na máfia e o filho corno dele. O Dome Aranha, cara, espetacular. Ih, tá piscando 24. O Nando Moura sempre foi o fodão, cara. O Nando Moura nunca errou nas palavras. Certeza que tu quer prosseguir com esse... Essa é a tua fala pra esse episódio. Cara, tu vai meter essa. Não, não. Meteu isso? Pô... Não, eu só sou a favor do Mamãe Falei. Bem melhor, ufa! Caralho, eu achando que tu tava a favor de alguém muito errado, velho. Pô, cara... Não, na moral... Eu não vou falar mal dos dois que vai que eles querem quebrar na porrada, tá ligado? Eu ia apanhar pra caralho. Ainda mais o Mamãe Falei que você já se vestiu de vagina. Pô, um cara desse... É porque ele é bombado, porque ele tem um braço grande... Eu acho, até pensei... Até pensei, mas mudei no meio do caminho. Pera, o que é pra fazer? Ah, tá. Cara, ele falando de irracionais, né? A gente pode falar mal do Kim Kataguiri, porque daí ele é um japonês magrinho. É verdade. Com certeza... Ih! Caralho, era isso? Aham. Hã? Toma. Gore is good. Basicamente, o Jean quer sair na porrada com o Kim Kataguiri, galera. Kim Kataguiri. Consegui. Se tu tem culhão... Se tu tem cul... Se tu tem um cuzão... De onde é que tu tirou que ele sabe karatê? Tô com ti na praia, faço a minha dança. Dois três. E prenda-me igual famoso, fora a gíria, nas aventuras com medo Com o moço, pro moço, trajado de verde na peita Peita, agora o sítio que os malucos te arrebentam Tipo isso, como você some? Passa o dia todo comprando na MNation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation Cê não tá meia, tá meia, tá meia, tá meia, tá meia Tudo shit, pode dar bala no peito, que bagulho é sem chileza Pra porque isso é aquele jeito, puxa a peça que diz, tá barrajada Na tua cara, senta com bala na moto, bala, fala gostilada Sem pra irar, vai ver, tá na minha